Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Pra quem tá chegando agora e não conhece a oficina Autogiro Motos Hoje eu vou apresentar pra vocês como que tá a oficina por dentro O que que a gente mudou e o que que tá pra chegar de novidade Então, a gente começou aqui por fora, essa aqui é a oficina Certo? A oficina tem 518 metros quadrados de construção Então, é uma oficina bastante grande Dá pra colocar umas pá de carreta aqui dentro Porque é grande negócio, rapaziada Então, pra quem tá chegando agora e não conhece Eu vou mostrar pra vocês Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo E vamos lá pra dentro pra mostrar pra vocês Rapaziada, esse portão aqui, ele abre todo, certo? Só que por causa da pandemia, a gente tá evitando de receber muito cliente E a gente tá evitando de abrir pra também não vir muita gente aqui Eu também tô bastante corrido Tô sem tempo aí pra receber cliente Vamos entrar dentro um pouco Aqui é a parte da recepção, certo? A parte da recepção aqui, ó Vamos entrar por aqui Aqui é a parte do e-commerce e a parte que a gente edita os vídeos, rapaziada Aqui é o japonês do e-commerce Joga no peito do pai Esse é o cara que compra, que vende Liga anúncio Faz o preço É isso aí, rapaziada Aqui é o PC do editor Pra quem não conhece o editor, eu vou mostrar ele pra vocês Faz ele aqui, ó Ah, uma merda que continua aí Então, aqui a gente tem os sistemas de câmeras, né, rapaziada A gente tem 16 câmeras instaladas aqui na loja Então a gente monitora tudo aqui por dentro E essa sala aqui é provisória que logo logo vai ter umas novidades aí Então, tem uma sala aqui com banheiro e tal Aqui é uma cozinha Mostra mais, ó, repou, hein? Hã? Mostra do meu PC lá Ah, o seu PC? É, coloque os caras ali trabalhando Esse PC do japonês, ele ficou ali os caras trabalhando, rapaziada, ó E olha lá também, ó Aqui é o PC do Vitinho O PC do Vitinho Aqui era o nosso antigo estúdio Era o antigo estúdio aqui Que nós já removeu Isso E agora tá lá pra cima E eu vou mostrar pra vocês lá em cima Vou mostrar aqui a cozinha Aqui a cozinha Água, geladeira, fogão Micro-ondas, pra quem quiser Micro-ondas Filé Aqui é a parte da recepção, como eu já mostrei Aqui ainda não tem nada Porque a gente Ainda não tá atendendo cliente Então a gente não Não colocou nada aqui ainda Aqui tá A oficina tá fechada no momento Então a gente aqui é a parte da usinagem, rapaziada, ó A gente tem esse torno aqui, ó A gente tem essa presa Certo? A gente tem outro torno aqui Tem... Tem... A outra brunidora A outra brunidora A outra brunidora Tem essa máquina aqui nova Chegou agora Que é uma bronquiadora Ou a famosa sorveteira Como todo mundo conhece aí O... O... Filé da HK A galera é muito atrás pegando na orelha Aqui é a máquina de comando É o neguinho do comando Essa daqui é outra máquina de comando Mas como o Pina tá de férias A gente tá usando só essa máquina E essa máquina tá parada, rapaziada Tá pra chegar mais duas máquinas Dessa daqui Então vai ser três máquinas de comando Aqui a gente tá em reforma da mudança Então tá tudo bagunçado, rapaziada É cilindro jogado pra cá Isso aqui Hã? É o comando doido esse aí que tá na máquina É o comando de MT-03 E... A R3 Ia? Ia vai testar isso aí? Não, vai testar na moda Futuramente Logo, logo É só ele criar a coragem De deixar mais a vida Mostra o comando aqui pro pessoal Olha o tamanho do comando Quatro manícolas Quatro manícolas Quatro manícolas Oito válvulas motorzinho Vai Aqui tá a bagunça, né? Aqui a gente tá mudando Vai mudar pra cá Que tá tudo provisório Foi pronta Falta forrar aqui ainda Aqui a gente mudou a parte da oficina Tá tudo aqui as bagunças Ali tá o nosso projeto insano Que é a Funk Motor de Hort Aqui Essa parte Vai ser a parte Que a gente vai deixar as motos prontas Certo? Vai ficar parada aqui E aqui é pra entrar caminhão Pra quê? Pra às vezes pegar uma máquina Fazer manutenção Ou descarregar cilindros Assim então Liga uma passagem pra caminhão E aqui a parte de... Onde tudo conversa o suporto do meio Esse é um compressor de 40 pés Um compressor que gera ar com o cilindro inteiro durante dias Aqui é um setorzinho de pintura Que a gente pinta algumas pecinhas Alguma coisa ali Nossa mesmo Aqui tá o cilindro da Yaga Será que cheira da sucata? A gente faz jateamento Certo? O jateamento é feito com granalha de vidro rapaziada Ó Esse aqui é um pó de vidro Dá pra fazer um cerol também Mas não recomendo O cilindro tá E... Cilindro jateado O cilindro sai daqui jateado rapaziada E vai lá pra retipo Onde vai... Passa no torno Passa na sorveteira Vai pro brunidor E sai embalado aí Pra galera Vamo com o cerol agora Vamo com o cerol agora Dá moleque Aqui é um lavatório Onde a gente lava a moto É... Aqui ainda tá uma bagunça também Que a gente não sabe onde vai ir Aqui a gente tá fazendo café da manhã aqui Então tava lá dentro Mas a gente tava muito apertado A gente teve pronto pra fora Então tá lavar a moto aqui agora E deu uma complicada Por causa disso daqui Vamo subir ali pro Mercado Livre agora Também está em reforma essa parte aqui Então essa mesa falta completar ela ainda Tá tudo provisório aqui mesmo rapaziada ó Aqui é a parte do Mercado Livre Ali é o nosso estúdio do Tiratópol É o que tava lá na salinha né É... Aqui as partes das encomendas Que tá sendo embalado É a encomenda que tá sendo feita ali E... Essa parte aqui vai ser fechada Aqui vai ser estoque Porque a gente só tem isso aqui de estoque O estoque tá pequeno Ó... Aqui é o nosso estoque rapaziada E o estoque tá pequeno Aqui é tudo caixa de peça Que não tem onde guardar Tem caixa lá pra baixo Tem caixa lá embaixo Mostra aqui ó... Tudo caixa jogada no chão Porque não tem onde guardar mais Porque as prateleiras estão lotadas E do outro lado ali também Tem caixa também rapaziada Olha lá... E tanto do caixa que tem lá Que é tudo caixa de pistão rapaziada Tudo caixa de pistão De comando Tem... Tá tudo amontoado E... Vamos lá pra baixo Que é o setor novo Que vai ser lançado logo logo hein Aqui vai ser o estúdio de gravação rapaziada ó... E vai ser os projetos insano No caso da Horde que tá clavafando É o motor de Horde Era pra tá aqui Tudo bonitinho Mas ainda não deu tempo de acabar Aqui vai ser colocado esses pisos aqui ó... Vai ser uns pisos brancos Pode ver ó... Ó... Ó o piso ó... Pisão branco tá vendo? Uhum... Olha pra casa do meu carro na caquina Que era o meu carro sabia? É... Mano... Agora segura o pneu Quando a gente vai viajando Muito obrigado Lá em Londrina Rapaziada... Eu vou viajar amanhã hein... Ó... Aqui rapaziada Aqui vai ser o local do Dinamonto Certo? Então aqui onde vai ter o Dinamonto Ó... O Dinamonto tá finalizando ainda Tava uma parte de pintura já de acabamento Então eu creio que vai mais uns 15, 20 dias Que o Dinamonto tá aqui ó... Então aqui vai ser a parte do Dinamonto Vai montar aquele painel Vai ser o painel dos patrocinadores Que estão... É... Sendo patrocinado aí Ah... Tá patrocinando lá o do Giro Lá vai ser a TV Que vai mostrar os gráficos e tudo Ali que vai montar uma bancadinha Alguma coisinha Vai fazer o isolamento acústico Certo? Aqui é a parte da bagunça rapaziada Tudo que a gente tem de bagunça Vai guardando aqui Olha como que tá Ah... Tá meio organizado ainda né Henrique? Tá mais ou menos Porque ó... Já mexeram aqui Já tudo jogado É... Deixaram... Mas... A gente tá tentando deixar mais organizado E aqui também é outro setor Da bagunça Tem mais um pouco de bagunça aqui Lá o cilindro rapaziada Aqui... Não tem mais... Salvação Que ele é o cemitério do cilindro Então... Ali só vai pra uma fundição Pra derreter e fazer outro cilindro Certo? E é isso aí rapaziada Então pra quem não conhecia É... A oficina Autogiro Motos A gente deu pra mostrar em... 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 Olha a grossura da camisa Num kit cent... É cento e noventa? É o quinto,le quê? Olha o que tanto de parede Dá pra usar até setenta milímetros Nesse kit rapaziada Então... É isso ai Vou ter uma barragechaba Barragechaba aqui na pressa Mas não é pra essa ferramenta não É só pra abrir o ajunto Tem a ferramenta certa aí E tem vários vídeos de nós fazendo no caso aí, rapaziada Aqui tem mais um estoquinho aqui, de ser lindo pronto E a gente tem metanol guardado aqui, rapaziada O combustível aqui do foguete O combustível do foguete está guardado, lacado E que nem abriu ainda, rapaziada É quantos litros, Rick? 200 litros Aqui tem só alguns pistãozinhos que a gente trabalha Ó, pistãozinho feito o carro aí, rebaixado, tá vendo? Então aqui tem bastante kits aqui prontos Já o kit, rapaziada, está na promoção Kit da Fã 2009 aqui, rapaziada R$199,00, o link vai estar aqui embaixo Vocês entram e adquiram já o seu Que essa promoção vai durar até esse mês, rapaziada Então o último cheiro aí vai estar a promoção do kit da Fã 2009 4mm aí E vai ter novidade também Do que estão que chegou da Fã 2009, rapaziada Da importação Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje A gente apresentou aí pra vocês A Autogiro, pra quem não conhecia E a gente mencionou que realmente Aqui tem 518 metros quadrados Beleza, rapaziada? É nóis, até o próximo vídeo Música